Salve rapaziada que curte o Joga Mais 10, seja bem-vindos a mais um vídeo e bora para as principais notícias do futebol rapaziada. Então já deixa o seu like e bora para o vídeo. E um fato que vem girando aí a notícia no mundo do esporte é o retorno de Neymar aí aos gramados ainda em 2024 rapaziada. É isso mesmo, Neymar pode voltar a jogar nesse mês. O médico da CBF, Rodrigo Lasmar, vai viajar para a Arábia Saudita para confirmar e fazer a última avaliação para ver se o craque da seleção brasileira ainda pode jogar na próxima data FIFA. Neymar que já vinha treinando com bola, fez até alguns gols ali nos treinamentos, o Dal Hilal, Jorge Jesus até falou que ele não iria retornar nessa data, que talvez retornaria só em 2025. Com tudo isso, esse anúncio aí de última hora que aconteceu e é uma coisa benéfica para a seleção brasileira o retorno de Neymar na próxima data FIFA. Mas vamos aguardar aí o que os médicos vão avaliar aí no jogador, se a recuperação está bem sucedida aí, se ele pode retornar aos gramados ainda esse ano. E já falando em seleção brasileira rapaziada, Rafinha vai jogar, a possível escalação saiu do time que vai jogar amanhã nas eliminatórias. Rafinha, Igor Jesus, Tavinho ali jogando na posição ali, Rodrigo, meio de campo, Bruno Guimarães, Gerson, Abner, elogiadíssimo na última partida, Gabriel Magalhães, Ederson, Marquinhos e Wanders. Esse é o time aí que é uma possível escalação que entra em campo amanhã. E quem não vai jogar é Hendrik, não é escalado, é como titular e a mídia ali espanhola vem até criticando, falando que o jogador vem perdendo espaço, efeito desaparecendo. Muitos meios aí de comunicação falando do Hendrik que está fora e aí fora do, vamos dizer, do time titular. Mas quem sabe entre aí no decorrer da partida. Tomara que Hendrik reencontre seu bom futebol aí na seleção brasileira e tenha oportunidades com Dorival Júnior aí, rapaziada. Tomara, tomara que o jogador novamente jogue como titular. Com tudo isso, Dorival, técnico da seleção brasileira, deu um baita desabafo, pediu paciência aos torcedores, falando que a seleção vai reencontrar seu bom futebol e tem muitos nomes promissores aí na coletiva que aconteceu hoje à tarde. O que eu vejo aqui agora, nós temos também jogadores promissores. Às vezes nós criamos uma expectativa muito grande para um momento que seja nesse mesmo instante. E esses jogadores precisam de um tempo maior para um amadurecimento completo, para chamarem a responsabilidade à frente de uma seleção. Não é um movimento simples, não é um movimento fácil. Eu acho que todos que já passaram por uma equipe sabem muito bem o que representa estarem num clube e estarem numa seleção. A diferença é considerável, às vezes até brutal, mas o rendimento de cada um deles pode crescer muito a partir do instante que tenhamos um equilíbrio de equipe. Eu vejo dessa forma. Quando conseguimos encontrar esse equilíbrio, eu não tenho dúvidas que individualmente nós teremos um crescimento muito grande desses jovens valores que aí estão e uma confirmação daqueles que já tiveram aí, inclusive, a oportunidade de uma Copa do Mundo, como o próprio Paquetá, citado anteriormente. O Gerson, ele tem um estilo um pouquinho diferente do Paquetá, algumas características um pouco diferentes. Em outras se assemelham. Eu acredito que nós tenhamos aí um equilíbrio entre o que vinha sendo e o que será executado na partida de amanhã. O grande dificultador para mim é isso, independente de nomes, podem ser grandes nomes, eles vão se entender em algum momento, mas isso aí depende muito hoje em dia com o equilíbrio que existe, com o futebol nivelado como nós temos visto. Nós precisamos de muito do campo, do dia a dia, do treinamento. É tudo que nós não temos. Muito diferente das equipes, onde independente do resultado de hoje, amanhã você já estará em campo tentando buscar e alcançar correções na sua equipe. Para mim é natural que é um desafio, eu entendo dessa maneira. Quando eu falei a respeito lá na frente, é porque eu tenho uma confiança muito grande naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou começando a viver com esse grupo, nós estamos num processo de montagem e essa montagem ela demanda tempo, tempo, paciência. A equipe ainda vai oscilar muito, mas eu não tenho dúvidas que nós vamos encontrar um caminho e quando isso acontecer com um pouco mais, um pouco mais de confiança nesses jogadores, nós teremos aí um momento muito importante da seleção, novamente. Com tudo isso, quando a seleção entrar em campo, amanhã terá um novo capitão e será Rafinha. Cara, Dorival ainda falou de Danilo, que foi algumas vezes capitão da seleção e tal, questionou também para o pessoal não ficar em cima do jogador, porque ele tem 11 anos de Europa, tem que respeitar o trabalho e tudo, mas o fato que o Danilo já vem, assim, muito mal no último jogo, quando a gente assistiu ali contra o Chile, praticamente Savinho resolvia as jogadas e Danilo fazia a questão da parte da zaga, mas também toma uns golzinhos nas costas aí, rapaziada. Então essas questões foram levantadas aí pelo técnico da seleção brasileira. O fato é que Hendrik não sendo relacionado como titular e agora possível retorno de Neymar. O que vocês acham? Comenta aí.